Hoje eu simplesmente vou fazer todas as burlas de todos os block dashs do Stumbleguys com a nova skin do Cortex. Essa é a skin mais insana e mais top do Stumbleguys. Será que ela vai ser boa pra fazer rafis, tracker, ndk, varada, underblock e revés? Isso já não sei, mas eu vou estar testando tudo nesse vídeo com a nova skin do KTX. Então deixa o like, se inscreva no canal, bora começar no block dashs lendário, fazer todas as burlas dos mapas de eliminação. Começou a partida e estamos aqui com a galera do Discord da PX. Vamos lá galera, vamos estar fazendo várias burlas aqui no block dashs lendário. Eu falei pra tropa que entrar na sala fazer burla também, então vai ser geral fazendo burlas galera. Mas apenas eu aqui estou com a skin do Cortex, tá? Olha, pra quem não coletou essa skin, eu não sei se continua a oferta dela na loja, né? Calma. E já, estamos lançando os rafis, tropa. Vamos lá velho. NDKzinho. Vamos estar fazendo várias burlas, mas vamos alternar, né cara? Não vamos ficar fazendo... Oxe, o que eu fiz ali mano? Escalei mano. Já morreu quatro pessoas, tem... Nossa, que varadinha. Tem quatro pessoas vivas ainda e um bot que é o Shui Madosi, mano. Não, não, má... É, Shui Madosi, o nome do cara mano. Ó. Varada? Olha, eu posso ficar o tempo que fosse jogar esse tambor gás, mas eu vou acertar varada mano. Burninha do espinho, tudo bem. Olha, um minutinho de partida. O emote do Cortex tá muito brabo mesmo. Ó o Vini ali, olha. O Vini acertou o rafis dele. Vamos lançar o meu rafis agora. GG. Vamos passar aqui mano. Caraca, morreu muita pessoa. Tem apenas o Dani Pro e o JNzinho. Caraca velho, já morreu muita pessoa. O bom... Ah, vamos lançar um Roma. Roma, 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 Roma. Roma é bem de boa de fazer, cara. Mas eu não duvido nada de eu errar. Tá bom, acertei o Rominha. Agora outro... Outro... Ai, errei varada. GG rafisada, insano, olha. Burninha do espinho aqui de boas. Vamos fazer essa burla aqui, olha. Meu Deus. Nossa, acertei. Boa, bloco duplo. GG mano. Caraca, o pai é muito bom mano. Eu jogo muito, velho. Passa, Dani Pro. Meu Deus. Errei varada. Mano, essa burla é muito brava. Vai, J... Boa, o JNzinho ficou vivo. Agora tem apenas eu e um view só. Tem apenas eu e o JNzinho. Vou arriscar fazer outras burlas, mas nos blocos... Ó, escalada. Eu não tinha feito. Nos blocos de BDL mesmo. Ah, mano. Caraca, velho. Eu fiquei tão calmo ali, mano. Fiquei tão concentrado. E acabei errando White. Vamos agora para o Laser Dash Legendário. Vamos lá. Agora, Laser Dash Lendário. Olha, esse mapinha aqui já foi um mapa muito bom. É, o pessoal joga ele na ranqueada, mas esse mapa tá sendo bem esquecido. Comenta aí se você ainda joga esse mapa e ainda gosta. Quando ele lançou ele era febre, mas hoje em dia, cara, ele tá sendo muito esquecido pelo público. Mano, vamos lá, olha. Olha, Rafis já foi. Esse mapa é lembrado pelos Laser Lendário, né, cara? É claro, é o nome do mapa, né? Mas, mano, esse mapa é muito difícil. Eu zerei esse mapa poucas vezes, mano, tá? Mapa bem, realmente bem difícil de zerar. Olha, eu vou tentar pular no meio aqui, olha. GG, olha. Essa é uma das burlas, tá? Que eu e um ADM do meu canal... Ai, meu Deus do céu. Eu e um ADM do meu canal descobrimos essas burlas. Mano, o que é isso, velho? Eu tava falando da burla e eu morri. Como eu estava falando, aquela burla ali foi eu e um ADM do meu canal, né, que criou. Eu criei o mapa de novo porque eu morri muito rápido. Eu não tive nem tempo de conseguir fazer burla, mano. O pessoal ficou um tempinho depois de eu morrer, mas eu quero fazer burla também, olha. Mano. Cara, a primeira burla que eu tento fazer, eu erro, mano. Eu preciso acertar a varada, velho. Passa. Cara, eu vou tentar. Uma burla nesse mapinha aqui é bem... Bem maneira. É passar bem naquele xizinho e do quadradinho, mano. Tá ligado? Quadrado com um xizinho no meio. É muito difícil de conseguir passar... Tipo assim, tipo assim, bem no meio, cara. Porque a maioria das vezes a gente morre ali, ó. É bem difícil passar ali, olha. Tá vendo? O espacinho é bem pequeno. Bem difícil de passar. Ah, vamos fazer essa burlinha aqui, olha. Burlinha bem maneira, ó. Ai, ai, meu Deus do céu. Quase morri, hein, mano? Meu Deus do céu. O Ligo NZ quase me matou. Olha, mais uma burlinha. Mais uma burlinha com a skin do CTX. Cara, eu acho que essa skin é... Eu acho não. É a melhor skin do game. Porque ela é muito leve, mano. Galera, essa skin do CTX aqui, além de ser muito bonita, muito bonita, além de ser de um streamer BR, ela é muito satisfatória e muito leve de jogar, mano. Ela é tipo o... 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 O Nyx, mano. Skin Nyx, velho, ó. Nossa! Joguei muito agora. Ó, essa burlinha aqui, tropa. É bem maneiro também. Bem arriscada, olha. Tá vendo? Bem arriscada. Mas é bem fácil de fazer, tá? Mas se você errar o time, você vai morrer. Quase morri, hein, mano? Passa. Caraca, já tamo dois minutinhos aqui já, velho. Ó, mano. Olha isso aqui, velho. Ó, 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 ó o laser azul. Nossa, pega essa varada. Jogo muito, galera. Tá maluco, rapaziada. Por isso que eu sou considerado o melhor de todos, mano. Mas se o... Se o Stamogast tivesse o título de jogador, mano. O meu título ia ser... Melhor. Olha. Ah, cara. Não. Ali também já não... Cara, eu entrei numa cilada ali, mano. Eu não ia conseguir sair dentro daqueles lasers ali. De jeito nenhum. Agora vamos para o Block Dash padrão. O Block Dash amado por todos. Eu estou passando no meio do vídeo pra avisar que eu vou estar sorteando 5 pessoas para ganhar 500 gemas. Então vai ser 2.500 gemas sorteadas para os 5 melhores comentários. Começando por agora. Comece a comentar e bora voltar pro vídeo. Block Dash clássico agora, galera. Pra que mudou o nome do mapa, tá? É literalmente Block Dash clássico. Antes era Block Dash normal. Agora eu sou vários Block Dashes aí. Agora eu peguei o Block Dash clássico. As burlas são as mesmas, tá, mano? É a mesma do Block Dash normal. Do Block Dash lendário. A mesma do remasterizado que a gente vai julgar depois dessa do Block Dash clássico. As mesmas burlas do Laser Dash. Literalmente esse Block Dash que tá muito clássico, mano. Esse Block Dash que tá muito passado. Uma dica aqui, olha. Vocês concordam comigo? Se a Scopele lançar mais blocos, vai ficar muito bom. Ah, tem um outro cara aqui com a skin do Cortex, mano. Mano, essa skin do Cortex tá muito linda, galera. Mano, olha esses detalhes. Mano, olha esses detalhes, mano. Tá muito brabo. Tá, lançar uns blocos mais atualizados, cara. Porque esse bloco aqui é desde 2021, mano. Eu comecei a jogar Stumble Guy e já existia esses blocos aqui tudo já, velho. Vamos lá fazer rafos aqui, mano. O objetivo nosso é fazer burla, né, cara? Eu tenho que começar a fazer burla, né, mano? Eu tô com medo de errar, velho. Porque eu não tô tão pro player assim, tá ligado? Mas eu ainda continuo a lenda, velho. Ó. O que é isso, mano? O cara tentou se matar com a gente lá, velho. Mini Roma, hein? Olha lá, galera. Galera, esse Bart... Nossa, foi de F, mano. Se lascou, Roma, hein? Na direita eu não sou muito bom. Cara, eu sou... Ai, meu Deus do céu. Cara, eu sou literalmente péssimo em Roma na direita e bloco duplo na direita. E eu acertei. E eu ainda fiz o NDK que o cara tentou literalmente se matar comigo, mano. Nossa, que varada bonita. Lá nele, meu parceiro. Meu Deus. É eu e um cara, tá bom. Ou o cara escalou, velho. Eu também escalo, mano. Pô, faz um reverso aí que eu vou fazer um reverso também. Vou fazer essa burlinha aqui agora. Tá, essa burla aqui é muito satisfatória. Oxe, o cara agarrou dentro do bloco. Mano, o cara agarrou dentro do bloco do nada, galerinha. Ah, não, mano. Logo no Block Dash mais antigo do jogo. Agora, o mais novo, né, cara. De todos que eu joguei, o mais atualizado, o mais novo assim, que... O último a lançar. É o Block Dash Masterizado. E galera, esse mapa aqui que eu lanço, cara, veio com uma... Com uma coisa a mais, sabe. Veio com muita expectativa, mas eu acho que não vingou, né, cara. Eu também, eu criei muita expectativa nesse mapa, cara. Mas não vingou igual o Block Dash Lendare, né, cara. O melhor mapa do jogo, da história do Istanbul Guys, é o Block Dash Lendário. Eu acho que não vai ter nenhum mapa igual aquele, tá. Nenhum mapa igual aquele. Esse mapinha aqui, galerinha, tem burlas iguais a todos, mas tem blocos diferentes. Então, vamos esperar começar a vir os blocos maiores. E os blocos com burlas totalmente diferentes, né, do comum. Mano, para pra pensar que o bloco duplo aqui, cara, tem como quebrar, mano. Mano, tem como você passar o bloco duplo sem precisar... Mano, olha aqui, isso aqui tem como fazer burla aqui, será, mano? Não tem como fazer burla aqui não, né. Tem, tem como sim, tem como sim, cara, vacilei. Passei um bloco já, cara. Vou ter que fazer burla em tudo agora. Esse mapinha aqui não tem como fazer burla. É a mesma coisa. Olha aqui, esse mapinha aqui tem como fazer burla. Esse mapa não, né, esse bloco. Essa burla é essa burla aqui, ó. Não é tipo uma burla. Tem como fazer esse rafos aqui, olha, olha esse rafos. Esse rafos é muito brabo, mano. Nossa, eu joguei muito. Meu Deus. Ah, cara. Mano, vamos jogar de novo, cara. Porque eu vou ter que tirar esse Bart, galera. O Bart tá trolando, trolou na sala passada e agora ele me matou. Eu vou tirar ele. Voltamos aqui novamente. Cara, eu esqueci de tirar o Bart. Meu Deus, mano. Vamos todo mundo matar ele, galera. Mano, eu vou matar esse cara, galera. Mano, eu vou se ler, cara. Eu dormi, mano. Dormi, velho. Matar o Bart, galera. Vamos todo mundo matar o Bart. Todo mundo mata o Bart, galera. Vamos todo mundo focar o Bart, mano. O cara tá no Discord da PX e não tá nem dizendo quem que é ele, mano. Mata o Bart, galera. Mata o Bart, galera. Mata o Bart. Mata o Bart. Tá todo mundo tentando matar o Bart, mas a gente vai matar esse cara, velho. Meu Deus, mano. O cara é imortal, velho. Eu vou dar um dash ali. Eu vou tentar destruir ele, mano. É o Bart, mano. Né? Eu não. Eu bescaro, velho. Ele quase me matou, velho. Ele quase me destruiu. Quase, hein. Acho que eu vou voltar, hein. Ele tentou me dar bloco, mano. O cara é bem safado, mano. Quem sou eu que ia acertar bloco em mim, Bart? Eu sou, né, cara? Eu também pensei que você ia acertar bloco em mim. A gente tem que matar esse cara, porque senão eu vou fazer uma burla e ele vai matar a gente. Caraca, mano. É impossível matar a pessoa nesse mapa aqui, velho. Matei. Meu Deus, jogou muito. Respeita. Respeita. Ó. Respeita. Cara, agora é burla... Agora é burla demais, mano. Agora eu vou fazer muita burla, velho. Meu Deus, que burla insana. Nossa, que burla brava. Toda burla agora é brava, galera. Porque eu matei o Bart, mano. Nossa, eu joguei muito. Caraca, só burla top, velho. Burla insana. Não, aquela burla ia ser muito fácil. Olha, matamos o Bart, cara. Olha, eu fiz até uma kill, mano. Objetivo é burla. Eu literalmente amassei o cara. Que isso, mano? Meu Deus. Galera, comenta aí qual o block dash preferido de vocês, mano. Ou o mapa preferido de vocês. De todos os Samuel Guys. Eu vou chutar que vocês só vão comentar block dash lendário, né? Só vão comentar block dash lendário porque é o preferido de geral, mano. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu quase fui de F. Eu vou tentar criar uma burla nova, mano. Meu, nossa. Que burla é essa? Mano, que burla é essa, velho. Cara, eu literalmente acabei de criar uma nova burla. Pronto. O nome da burla vai ser Pedro X. Não, vai ser burla PX. Burla PX, o nome da burla. Ah, não tem como lançar white nesse mapa, mano. Que raiva, velho. Olha, mas tudo bem. Eu fiz bastante burla. E consegui matar o Bart. Pelo menos dessa parte. Uou. Mano, o cara escalou o block e ainda ficou vivo, mano. Esse Bart, eu acho que joga muito. Venizinho quase morreu. Mas, gente, olha. Essa parte daqui foi muito top. Consegui fazer várias burlas. Então é isso aí, galera. Olha, eu consegui fazer várias burlas, tá? Eu fiz as mais tops em todos os mapas de Block Dash. Todos não. Os melhores mapas de Block Dash, né? E olha, vou falar pra vocês. A skin do KTX está muito linda. Eu acho que a skin dele é linda na loja, tá? Falta 11 dias pra acabar a oferta. São duas, mas aparece apenas uma pra mim porque eu comprei a outra. Então a que eu comprei não aparece mais pra mim, tá, galera? Ela tá com uma oferta muito top. Tá com a skin, o pacote, gemas, pegada e o emote. Cara, eu falo pra vocês. Essa skin aqui tá perfeita, mano. Essa skin aqui não tem erro. O Skopeli e o KTX acertou muito nessa skin. E como eu falei no meio do vídeo, vou escolher esses 5 comentários para estar doando 500 gemas. É claro, galera. Coloca o nick de vocês. Porque eu não consigo mandar gemas sem saber o seu nick. Então é isso. Tamo junto. Valeu, falou e fui!